Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme vocês viram no título do vídeo, eu estou então iniciando os cuidados da minha pele hoje só com três produtos. Por que, gente? Por que três produtos? Deem uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal que vocês vão entender no que eu estou falando aqui. Aí tem muita gente que fala assim pra mim, ai Roberta, mas é caro cuidar da pele. Gente, não é caro, é investimento, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Bom, hoje a gente precisa de uma vitamina C, tá? Eu já há muito tempo, mas gente, tem vídeo aqui no canal desde o lançamento dessa linha aqui, que é da linha Mate, da Garnier. Esse aqui, ela é uma vitamina C, ele é um hidratante que ele vai uniformizar a pele. Ele tem a vitamina C e ele deixa um toque sequinho na tua pele, tá? É muito engraçado, aqui diz assim, ó, 25 usos. Eu não sei quantas vezes que eu já usei esse produto, porque sério, esse produto aqui é bom demais. Então, eu tiro ele, como a pele limpa, tá? Ó, eu boto só um pump, tá? E aí, eu passo no rosto. Mas ele tem uma sensação tão sequinha. Ele tem uma sensação tão, sabe? Absorve tão bem. Eu gosto muito desse produto aqui, faz as contas. Esse produto aqui hoje, ele tá sendo vendido. Achei o valor dele na internet, na minha farmácia, que eu sempre vou comprar os produtos na casa dos 20 reais. Tá? Segundo produto, que é montar uma necessaire com produtos bons, bonitos e baratos, mas que realmente trazem um resultado. Esse aqui é o anti-sinais do Revitalift com ácido hialurônico, dia. Ele tem fator de proteção 20. Esse produto, gente, tem, ó, muito tempo que eu uso ele, mas muito tempo. Essa embalagem aqui, ela é como se fosse uma porcelana e tal. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá quase na finaleira do produto. Porque sim, a gente usa todos os produtos do início ao fim. Eu peguei uma espátula que eu tinha. Eu tô tentando evitar o uso da mão, dos dedos aqui. Porque sim, pode alterar o produto, tá? Mas eu já tô usando ele há muito tempo. Ele também, ele espalha super. Ele há um monte de sinais que quando eu passo na pele, sabe quando a pele faz assim, ó, absorve o produto? Sério, ele absorve muito bem o produto. De verdade. Muito bom. Tá? Esse produto, eu fui dar uma olhada, então, também na farmácia onde eu compro. Ele tá na casa dos 65 reais. Mas é um monte de sinais que ele vai te render. Aliás, fique atento que em breve teremos uma super resenha sincera porque já está acabando. Mas ainda tem muito produto aqui, tá? E terceiro produto. Esse aqui é o anti-olheiras da Nivea. Ele também é em plástico. Uma das coisas que eu mais gosto nesse produto aqui para os olhos, para a região dos olhos, é que ele tem esse bico aqui, ó. Tá vendo? Daí tu espalha ele. Tu vem no movimento, vai e vem. Tá? E aí tu aplica e tu já faz uma massagem aqui na região. Esse produto hoje, ele tá sendo vendido na casa dos 125 reais. Ele não é um produto, vamos dizer assim, barato. Mas não é algo exorbitante que você não possa estar incluindo aí na sua rotina. Então, veja bem. A gente entregou vitamina C. A gente entregou anticinais. E a gente entregou um creme específico para a região dos olhos. 20 reais, mais 65 reais, dá 85 reais, mais 125, dá 90, isso? Dá 90, mais 125, peraí que eu vou ter que fazer a conta. 90 mais 120, dá 210, tá? Então, treco, três produtos. Ai, caiu. Bom, gente, então. Na verdade, 90 mais 120 reais. Vocês têm aqui 210 reais. Com todas as necessidades muito bem atendidas. Tá? Do skincare, da pele. Com vocês aí. Ah, Roberta, mas 210 reais é muito caro pra mim, concordo. Hoje em dia a vida tá cara, tá tudo muito caro, né? Tá difícil até de viver, enfim. A gente sabe que a coisa não tá fácil. Mas com 210 reais aqui, vocês vão ter um resultado mais assertivo. Ah, Roberta, eu não tenho 210 reais hoje. 210 reais pra começar meu skincare. Então, começa só com esse daqui da Revitalift. Que vai, então, atender todo o rostinho de vocês. E vai ter uma entrega super bacana. E vai ser um produto que vai ser bom, bonito e barato. Por quê? Porque esse produto aqui, gente, ele rende horrores. Ele tem uma entrega, ele tem uma embalagem. E ele tem uma tecnologia diferenciada. Tá? Então, eu fiz um vídeo, assim, rápido, breve. Pra mostrar, hoje, enfim, eu tô cuidando somente com esses três produtinhos. Mas eu vou estar renovando a minha necessaire aqui. Porque eu senti falta de ter um produto mais intensificado pro meus cuidados de rotina facial. Eu usei alguns produtos que não foram legais na minha pele. Se você não sabe do que eu tô falando, produtos que eu não indico de verdade. Dá uma olhada nos últimos dois vídeos anteriores que vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Mas são produtos, assim, ó, que vale a pena a gente ter. E vale cada centavo, cada dinheirinho investido. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!